Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Prorrogado para 12 de julho o prazo de inscrições no programa Ciência na Escola. Podem participar da chamada Universidades Federais, que devem se coligar obrigatoriamente ao menos a um Instituto Federal de Ciência e Tecnologia ou um Centro Federal de Educação Tecnológica. O objetivo do Ciência na Escola é aprimorar o ensino de ciências na educação básica. Promoção de investimentos e cooperação. O ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, esteve nesta quarta-feira na capital do Catar, Doha, com a missão de aumentar as parcerias com o país. Na sede da próxima Copa do Mundo de 2022, obras por todos os lados e arranha-céus de arquitetura modernista. Um pequeno país do Oriente Médio, mas com grandes reservas de petróleo e gás natural. Hoje, o Catar é considerado o país mais rico do mundo, segundo o critério de poder aquisitivo dos habitantes. O Catar faz fronteira direta apenas com a Arábia Saudita e tem pouco mais de 11 mil quilômetros quadrados de território. Para se ter uma ideia, é a metade do menor estado brasileiro, Sergipe. Essa é a primeira visita que uma autoridade brasileira faz ao país desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Marcos Pontes foi recebido aqui em Doha pelo primeiro-ministro Sheikh Abdullah Binasser Altani. Eles conversaram sobre a promoção de investimentos e também cooperação nas áreas de inovação tecnológica. O principal a se ressaltar é o carinho com que eles nos receberam aqui, as possibilidades de cooperação em torno de cidades inteligentes, em torno de segurança cibernética e outras possibilidades com empresas. O país, eu senti, está muito aberto à participação do Brasil em empresas ou trazendo empresas para cá. E uma informação importante, estão abertas até 1º de julho as inscrições para o processo seletivo do financiamento estudantil, o FIES, e também do PFIES, que é o contrato feito com bancos privados. Pode se inscrever quem participou do Enem a partir da edição de 2010. O novo FIES está dividido em duas modalidades. Aqui não tem nenhuma cobrança de juros e aqui tem uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. Para mais informações, é só acessar a página do programa. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri